De acordo com as diretrizes extrajudiciais, a utilização do selo digital de fiscalização será obrigatoriamente informada à Corregedoria Geral da Justiça, por meio do Sistema de Informações Gerenciais do Extrajudicial, até às 11h59 da noite do dia útil subsequente à prática do ato, resguardados os casos em que o atraso ocorra por motivo devidamente justificado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 137. A utilização do selo digital de fiscalização será obrigatoriamente informada à Corregedoria Geral da Justiça, por meio do Sistema de Informações Gerenciais do Extrajudicial, até às 11h59 da noite do dia útil subsequente à prática do ato, resguardados os casos em que o atraso ocorra por motivo devidamente justificado.